A nave da igreja tem capacidade para aproximadamente 2 mil pessoas sentadas, mas ao que parece ficou pequena para o grande número de pessoas que estão vindo de todas as 217 cidades do estado do Maranhão. É de suma importância para a cidade receber um evento dessa magnitude, onde os pastores das Assembleias de Deus no Maranhão, que somam mais de 2 mil pastores, um congresso que advém 4 mil obreiros para notificar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo nessa cidade. O que acontece numa cidade quando recebe uma caravana tão grande como essa? Em primeiro lugar são as bênçãos de Deus. Onde o povo de Deus está, a bênção do Senhor está com esse povo e está nessa cidade. Então uma cidade que recebe uma plena de obreiros desta, é uma cidade que recebe as bênçãos do Senhor sobre a sua sociedade, sobre o seu povo. O assunto principal aqui é coordenar a evangelização do nosso estado, do Brasil e do mundo. Como nós temos pessoas, missionários espalhados aqui na América do Sul, nós temos missionários na África Ocidental, temos missionários na Ásia e temos na Europa. em alguns países, em outros países, temos missionários na Europa, na África e estamos até na Austrália, lá na Oceania, com missionários. A nossa Ceadema realiza uma AGO por ano e três AGS. Essa é a AGO, que é a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Maranhão. e nós, quando nos reunimos, é para tratarmos de assuntos pertinentes ao Reino de Deus. Então é de suma importância essa AGO, porque aqui serão tomadas decisões importantíssimas para o crescimento e desenvolvimento do Reino de Deus. Sem falar na grande importância dessa celebração, que é a inauguração desse lindo templo, que a Assembleia de Deus inaugura para o povo pederense. A Assembleia de Deus na cidade de Pedreiras está de parabéns, nesta data tão especial. Seu pastor-presidente, que é um grande amigo nosso, meu pai no ministério, o pastor Antônio Amarante, está de parabéns com todo o colegiado de obreiros. E esta cidade que hoje abre as suas portas para receber mais uma Assembleia Geral Ordinária da nossa convenção, também está de parabéns, porque está abrindo as portas para hospedar milhares de pastores, missionários, obreiros, pregadores do Evangelho, com suas respectivas esposas, de todo esse estado do Maranhão e de vários estados. Isto é bom para a cidade, isto é bom para o estado do Maranhão, e o nome da cidade também é, de uma forma muito apreciada, é lembrado por todos os que fazem parte dessa grande festa. Está de parabéns à Assembleia de Deus em Pedreiras, está de parabéns à nossa convenção e está de parabéns à cidade de Pedreiras por abrir as suas portas para esse grande evento. Eu quero parabenizar o pastor Amarante, toda a equipe da Igreja Evangélica da Assembleia de Deus e sediar hoje é uma das maiores convenções do estado do Maranhão e para nós é motivo de orgulho, aqui eu representando o deputado Vinícius Louro e dizendo a nossa satisfação de recebê-lo todos aqui na cidade de Pedreiras, que na verdade nós estamos todos de parabéns, Pedreiras sediando esse grande encontro que é a convenção da Assembleia de Deus na cidade de Pedreiras. Aqui está sendo uma alegria para mim participar, conhecer Pedreiras e os irmãos daqui, mas acima de tudo a gente tem que ressaltar a competência e agarra tanto do pastor Amarante, com a inauguração desse tempo, que está brilhantando a nossa 76ª AGO, que é o maior evento, é o evento top da nossa denominação. Então, para nós está sendo uma experiência muito gratificante e maravilhosa essa parceria dos irmãos daqui e da convenção, que é o que forma o organograma do evento. A 76ª está sendo assim, está surpreendendo, na verdade, o evento. Todas as expectativas estão superadas, entendeu? O termo de hotéis, eu acho que está sendo a maior AGO da nossa cidade.